Olá, meu nome é Leonardo Marques, sou produtor musical e dono do estúdio Ilha do Corvo. Espero que vocês gostem de conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho e do estúdio. Vou conhecer um pouquinho do estúdio aqui. Tá bagunçado, né? Uns equipamentos que eu não uso tanto ficam aqui no corredor, uns teclados antigos aqui, nacionais, as baterias. Eu acho que minha carreira musical começou profissionalmente em 99, por volta de 99, 98, quando eu entrei para o Diesel, né, que era uma banda de rock aqui de Belo Horizonte. Foi significativo, assim, para muita gente. Acho que representava algo ali que a juventude estava precisando na época e a gente também. E, eventualmente, a gente foi morar em Los Angeles, onde a gente, né, desde morar num carro até assinar um contrato com o Clive Davis, que é uma figura super importante da indústria fonográfica mundial. A gente teve muita oportunidade lá de trabalhar com vários produtores musicais interessantes, gravar em estúdios bem legais. E, eventualmente, a banda chegou ao fim, ainda voltei para o Brasil com esse projeto, que, eventualmente, mudou o nome para Udora. Fiquei um tempo com eles, a gente fez um disco em português, lançado pelo Som Livre. E, mais ou menos, na mesma época, eu comecei uma banda chamada Transmissor, com o Thiago Corrêa, que fazia parte do Diesel também, com a Jennifer Souza, Henrique Matheus e o Pedro Randal. Antes desse último disco do Transmissor, eu já estava fazendo um trabalho solo. E esse primeiro trabalho foi em 2012. E, desde então, nunca parei, assim, né, com várias atividades musicais e começando a atuar como produtor musical desde 2012, gravando, né, várias outras pessoas da cena aqui de Belo Horizonte, Minas e do Brasil todo. É, o início, nada muito planejado. Assim, não tinha um foco, né, vou montar um estúdio, vou trabalhar com isso, né. Acho que a coisa foi acontecendo bem naturalmente. Assim, eu tinha muita vontade de fazer um disco solo, pelo fato de eu sempre ter tido banda, né, ser um músico de banda, né, aquela coisa. E chegou um momento que eu queria muito fazer esse disco. Eu estava morando em Casa Branca, na época, e montei meus equipamentos lá e comecei a me gravar. E eu acho que, desde esse disco, eu vejo ele como o início desse processo de produção musical. Que, a partir do momento que eu lancei esse disco, muitas pessoas começaram a me procurar, pelo fato da sonoridade ter atraído essas pessoas ou chamado a atenção de alguma forma. Nisso, eu tinha acabado de me mudar para uma pequena salinha, que era um estúdio improvisado, assim, muito pequeno mesmo, assim, e comecei a fazer uns trabalhos lá. Aí, a coisa foi se consolidando de uma forma muito natural também, assim, um trabalho chamava o outro, né, eu fazia um disco, as pessoas chamavam a atenção pelo som, pela produção, aí outro artista escutava, e aí assim foi naturalmente, assim, sem muito planejamento. E aí a construção do estúdio se deu, e a evolução do estúdio se deu no decorrer de cada trabalho, né, à medida que eu pude investir mais em equipamentos, eu fui investindo, e o estúdio também foi crescendo, saiu dessa sala pequena, foi para outras salas, ainda pequenas também. E hoje em dia está aqui numa casa, então foi um processo que não foi tão planejado, assim. Então, Ilha do Corvo vem, esse nome veio por causa do Pedro Randan, né, que é o baterista do transmissor, que toca nos meus discos solo também. O pai dele é nativo de lá, é a menor ilha do arquipélago dos Açores, né, que pertence a Portugal. E o Pedro, na época que eu estava nessa primeira sala do estúdio, ele vinha fazendo viagens para a Ilha do Corvo, para visitar familiares, visitar, né, pessoas lá junto com o pai dele, muitas vezes sozinho, ele ia lá, e ele começou a se apaixonar pelo lugar, e ele me emprestou um documentário, de um português, eu esqueci o nome. E eu assisti o documentário, achei o lugar super enigmático, assim, interessante, bonito, né, cheio de histórias. E aí foi mais ou menos na época que eu estava começando a trabalhar comercialmente, assim, com outros artistas, outras bandas, e tinha que colocar um nome no estúdio, e foi também bem natural, assim, que eu pensei. Um nome que sempre me chamou a atenção também. Essa é a sala. A ideia do estúdio sempre foi também ter as coisas sempre prontas para gravar, então eu deixo sempre a bateria já montada, mais ou menos microfonada, de acordo com cada trabalho eu mudo um pouco, os microfones ficam todos, assim, já prontos para entrar em ação. Vários violões, amplificadores de guitarra antigos, tem o simplificador custom aqui dos anos 70, que eu uso muito para baixo, para guitarra. recentemente eu peguei o Fender Holds, o Mark I dos anos 70, bem legal. Eu acho que como estúdio, talvez tenha um perfil diferente dos estúdios normalmente que existem aqui no Brasil, que são estúdios talvez planejados para ter uma sala, onde tem um espaço projetado para se fazer um som, mas que não necessariamente tem alguém, uma figura do estúdio. Muitas vezes a pessoa procura o estúdio pela sala, ou pelos equipamentos, mas eu acho que no meu caso talvez a singularidade seja o fato de eu ter feito, eu ser a pessoa do estúdio, o estúdio não existe com outra pessoa tocando o estúdio, então tudo passa pelo meu olhar de alguma forma. Então essa estética do estúdio, de resgatar essa sonoridade vintage, é uma paixão que eu tenho já desde o início como músico, que eu me interesso como guitarrista por guitarras antigas, e aí vai, equipamentos, amplificadores, pedais. Eu trabalhei em uma loja de instrumentos vintage em Los Angeles, chamava Vintage Gear, por alguns anos, e era uma meca onde todos os artistas que iam tocar em Los Angeles passavam pela loja, porque era muito interessante, tinha muitos equipamentos raros e coisas sempre diferentes do normal. Então sempre me atraiu muito tudo que fosse vintage, pela história que cada equipamento tem na trajetória da música. Se eu pegar um piano elétrico, um Vorlitzer, um Fender Holds, ou uma guitarra dos anos 60, dos anos 70, que tem um som peculiar. Então sempre fui apaixonado pela essa nostalgia dos equipamentos e ao mesmo tempo tentar fazer algo novo com eles. Gosto muito de microfones vintage, antigos, tem esse clássico aqui do Bumbo, o D12. tem o Neumann U47, que eu peguei agora, esse aqui, o Sonho de Consumo, é realmente incrível. Na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz, ele não foi feito nessa sala do Ilha do Corvo. o Vitor Magalhães, que tocava no Iconile, foi fazer o primeiro disco solo dele, acabou sendo intitulado Magalhães, Traga o Seu Amor. Ele me chamou para fazer a produção musical e eu gravei, junto com Henrique Matheus, com Tiago Correia, no Frango no Bafo, que é outro estúdio aqui, de grandes amigos. E o primeiro trabalho mesmo no estúdio, nessa pequena sala, foi do Invisível. Com todo o meu olhar completo, desde a gravação, a mixagem, e a masterização, que é algo que se repete muito aqui no estúdio. Pegar um projeto do zero e chegar com ele até o fim, em todas as etapas. Eu acho que no início, os principais desafios foram tentar dominar todas essas áreas, desde a gravação, a mixagem, a captação de áudio. Então, eu tive vários amigos que sempre me ajudaram muito, o Bruno Correia, que é um técnico de som experiente aqui da cidade, sempre me salvava, perguntava dicas. O Anderson Guerra, que é o baiano, que é outra figura importante também do áudio no Brasil, até do áudio analógico. Sempre pintava alguma barreira, algum desafio novo que eu nunca tinha visto antes, como solucionar questões técnicas, equipamentos, e funcionalidades do programa que eu uso, que eu fui aprendendo na prática mesmo. Já tinha uma experiência prévia de me gravar, e de ter um conhecimento, mas nessa prestar um serviço já é uma outra situação. A ampliação dos equipamentos e das possibilidades também foram novos desafios, de poder gravar uma bateria no estúdio, de ter canais suficientes para isso, de ter pré-amplificadores para isso, e tudo muito caro. Então, eu ia fazer na medida que os trabalhos iam acontecendo e reinvestindo no estúdio. Já tem bastante tempo, já que o estúdio já tem uma estabilidade nesse sentido, meio que bateu a chave e foi. Aquele piano veio de Los Angeles, num navio, ele é super baratinho, mas ele é dos anos 50, tem um som muito especial, acho que é uma das características também do estúdio, ele entra em muitos discos. Vamos subir aqui para a técnica. Então aqui, é desde o café que eu faço até a faxina aqui, e todas as etapas, o agendamento de artistas, e tudo é feito comigo mesmo. Já teve algumas situações que eu tentei terceirizar um pouco e acaba que não... perde um pouco, acho que é a essência, assim, da relação minha com o artista, ela vai desde o início, desde esse cronograma inicial, do planejamento do disco. Então uma coisa de troca entre o artista e o produtor, que eu acho que, quando eu estou sozinho com o artista, sem uma outra figura, ou um outro engenheiro de som, ou um outro produtor, eu acho que a coisa acontece de uma forma diferente. Então eu tento prezar isso. faço muitos discos, às vezes eu e o compositor, e eu acho que a relação muda quando tem outra pessoa no ambiente, que seja um assistente ou alguém. Então eu prezo muito por isso. O perfil das pessoas que procuram o estúdio e o meu trabalho vai muito das pessoas que se identificam com o som que eu estou fazendo, já desde vários discos, são muitos lançamentos, já tem 200 lançamentos ou mais, desde singles e EPs, e são lançamentos diversos. Mas eu acho que talvez a interseção que ele tenha seja uma estética de som, talvez mais vintage, mais lo-fi, que não se aplica a todos os discos, tem vários trabalhos que eu faço que tem um som mais expansivo, mais moderno, mas que talvez sempre passam por essa essa nostalgia estética. É difícil falar, porque são artistas bem diferentes que eu trabalho, mas que talvez tenham esse olhar, essa busca por um som novo, que passa pelo passado também. Eu acho que passa talvez pelo meu olhar de produção, que possa ter chamado a atenção dessas pessoas de alguma forma, seja nos arranjos de um disco, ou no som dele, são diversos fatores, eu acho. Aqui também com a ideia de estar tudo conectado, tudo pronto para gravar, então tem todos os periféricos ali que eu uso para gravação, alguns compressores, equalizadores, o Space Echo, que é um delay de fita muito, muito especial também, que eu uso bastante, os gravadores de fita, tem esse que eu uso muito para masterização, esse aqui é um de 16 canais, já fiz alguns discos com ele, do Otávio Cardoso, foi feito aqui, esse é um outro gravador da Tascam, do começo dos anos 80, onde eu gravei o Moons também, o último disco do Moons, o Dreaming Fully Awake, foi tudo feito aqui, em oito canais só. eu acho que o estúdio teve uma importância, tem uma importância para a cena mineira, mas também já tem outros olhares, de fora de Minas, isso acontecendo, e eu acho que o primeiro trabalho foi com o Maglore, que é uma banda que eu já tenho uma relação de trabalhar junto desde o disco 3 deles, que é de 2015, que eu trabalhei como produtor musical, fora da Ilha do Corvo, lá no Rio de Janeiro, junto com o Rafael Ramos, foi o primeiro trabalho, assim que eu saí de BH para fazer, eu acho que eu me lembro, como produtor, eu acho que o primeiro oficialmente que veio, saiu da cidade dele para vir para cá, foi o Edu Praça do Apeles, A gente fez o primeiro disco solo dele aqui, foi até o primeiro disco da segunda locação do estúdio, eu lembro de estar soldando o cabo, assim, na madrugada anterior, e a gente começa a gravação na manhã seguinte, e atualmente, os trabalhos são múltiplos, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, então, eu acho que talvez esse ano se configurou, mas o estúdio se tornou algo mais nacional, assim, do que só da cena de Belo Horizonte, ou de Minas Gerais, assim. A expansão do trabalho internacionalmente, começou como produtor musical, né, fora essa história do Diesel, né, que já vinha de antes como músico e tudo, mas como produtor, começou com o meu segundo disco solo, que foi lançado em 2015. Eu recebi uma mensagem no Facebook de uma figura do Japão, o Yusuke, da Disc Union, e ele falou que já acompanhava o meu trabalho, e se eu teria interesse, né, em lançar esse segundo disco lá fora, e, né, claro, tive o interesse, a gente lançou o disco lá, eventualmente, fiz uma turnê em 2015 também no Japão, pra fazer o suporte desse disco, e começou uma relação com eles e começou também, talvez, um olhar maior deles com a cena mineira, que eu acho que eles já tinham, né, bastante conhecimento e profundidade na cena, já conheciam todas as bandas e artistas, assim, que estavam se destacando, e eu acho que aí o meu trabalho e a cena também de Belo Horizonte foi reverberando mais, então, o meu terceiro disco, o Early Bird, foi lançado em vinil, com a parceria da Disc Union, com a 180 gramas. O Moons também lançou com, né, com essa mesma equipe, a Jennifer Souza agora também vai lançar, com essa mesma galera, e eu tive agora um, agora mês que vem, em novembro, dia 12 de novembro de 2021, vai ser lançado a coletânea da Ilha do Corvo, que chama Ilha do Corvo Sounds, que, né, traz uma compilação de alguns desses trabalhos, e fico muito feliz de estar conseguindo levar a cena também de Belo Horizonte, não só, né, assim, representando o estúdio, as coisas que eu faço aqui, mas vários artistas e super interessantes que passaram por aqui, que vão ser projetados também internacionalmente, com essa relação que eu venho criando, né, através dos anos com essas pessoas. Até a mesa de som, que é a peça principal também do estúdio, né, de pré-amplificadores, é uma Yamaha dos anos 70, uma PM 2000, é, o Vorlitzer, que é um piano elétrico também muito clássico, uso bastante, outros sintetizadores, bem interessantes também. Em relação aos trabalhos, né, financiados, é, particularmente, e outros, né, pelo, editais, né, do governo e tudo, desde o início eram muito poucos os trabalhos que eram financiados por editais, assim, sempre foi uma procura do artista, né, se esforçando, ralando pra, pra financiar o disco. Aos poucos, eu acho que a coisa foi, foi mudando, acho que essa porcentagem, sei lá, era de 90% dos artistas fazendo tudo de forma independente, dos meus clientes, né, 90% desses artistas, e a coisa foi mudando, eu acho que esse ano, especificamente com a pandemia, com o edital de Irblanc, e tal, a coisa deu uma mudada, e eu acho que hoje mudou, sei lá, pra 60%, 70% dos trabalhos esse ano foram de editais, assim, talvez. Mas o perfil do estúdio nunca foi tanto voltado pros editais, era bem pontual, assim. Então, a pandemia, inicialmente, né, acho que afetou todo mundo de uma forma mais drástica, assim, né, o estúdio parou por alguns meses, fiquei em casa, levei equipamentos pra casa, e comecei a fazer outros trabalhos, assim, fiz até uma produção musical à distância no Japão também, por Skype, essas coisas, então, deu uma esfriada inicial, mas, assim, a mudança do estúdio pra essa locação que a gente tá aqui agora, aconteceu na pandemia, né, no fim de 2020, e o ano de 2021 todo tá sendo bem intenso, né, por incrível que pareça, assim, né, foi de uma perspectiva mais baixa pra uma frequência bem alta de trabalhos agora. As guitarras também foram evoluindo através dos anos, assim, como ferramenta de trabalho, guitarra de 12 cordas, guitarra barítona, baixos diferentes, cada uma tem um, né, um timbre específico, especial, assim, que eu fui garimpando através dos anos, Então, a divulgação do estúdio nesse contexto atual da sociedade, do mundo, da tecnologia, é, eu tento me adaptar, assim, da forma que eu fico mais confortável, assim, então, é, eu tento divulgar o máximo possível, né, nas redes sociais, os trabalhos, assim, sem que isso é, interfira na dinâmica da gravação, assim, acho que muitas vezes, como eu faço múltiplas funções aqui no estúdio, de engenharia de som, de produção musical, é, e, né, de receber as pessoas aqui e tudo, o, o meu foco, assim, pra fazer essa cobertura e essa divulgação, às vezes, não é tão forte, mas porque eu prezo pelo resultado, que é o que importa, que é a música, né, no final, mas na medida do possível, tento divulgar, assim, e é a forma como o estúdio também chega pras pessoas, é a forma como as pessoas me procuram, né, no Instagram, assim, é o canal de maior conexão que eu tenho com os clientes, artistas, né, então, a relação do Ilho do Corvo com os outros estúdios da cidade acontece de formas diferentes e aconteceu de formas diferentes, mas eu tenho uma relação, sim, com várias pessoas aqui da cidade e de fora também, né, de São Paulo, principalmente, e também, enfim, do mundo todo agora, né, mas contando um pouco, assim, da trajetória desse relacionamento, eu acho que o estúdio mais importante é o Frango no Bafo, pra mim, assim, no início da minha carreira, que me apoiou bastante, assim, e me deu suporte pra eu conseguir fazer as produções que eu queria, então, eu não tinha uma sala, né, que eu poderia gravar bateria, eu não tinha canais suficientes pra isso, então, eu recorri aos meninos pra, né, me ajudarem, então, fiz muitos trabalhos onde eles eram parceiros nesse sentido, tem essa relação com os outros estúdios, tem toda uma rede, né, de ter um grupo no WhatsApp, com o Lissiel, com o Arthur Jolie, com o Bruno Buarque, da gente só falar de equipamentos analógicos, de gravação na fita, né, eu acho que tem uma comunidade onde todo mundo quer estar se conectando, assim, e dúvida que aparece, um pergunta pro outro, ah, pô, e o interferência de rádio aqui, aí eu tô com isso ou aquilo, e a gente vai se comunicando, né, e o relacionamento que eu tenho com alguns produtores, algumas pessoas aqui, é bem amplo mesmo, de amizade, né, de contexto, né, de trabalho, né, e sempre, sempre em contato pra ver como as coisas estão rolando, assim, mas eu sinto que é bem legal, assim, essa cena, assim, acho que tá todo mundo correndo atrás, todo mundo trabalhando bastante, assim, e querendo o melhor do outro, assim, é, eu acho que a Ilha do Corvo tem vários parceiros, né, e pessoas com quem, ao longo dos anos, a gente vai se identificando, a Kent, né, mesmo, é, o Frango no Bafo, é, sei lá, o Estúdio 12 Dólares, lá em São Paulo, do Fábio, tem, tem muita gente, assim, que eu vou acabar esquecendo agora, mas tem um time legal, assim, que eu acho que tá se formando durante os anos, assim, de parceiros, né. Pergunta interessante, se a Ilha do Corvo virou um selo, né, eu acho que eventualmente pode até virar, mas eu acho que como tudo aqui no estúdio, ela, as coisas acontecem, eu acho que naturalmente, assim, como consequências do trabalho, né, então, é, vou ter esse lançamento agora da coletânea da Ilha do Corvo, que de certa forma, é, não, não foi pelo, um selo, né, da Ilha do Corvo, mas é o selo que eu tenho em parceria na França, no Japão, que estão representando essa, esse catálogo, né, esse som, né, da Ilha do Corvo, que eu venho criando, assim, então eu acho que talvez, eventualmente possa virar de alguma forma, mas a ideia atual é que eu não me envolva nisso, porque senão, mais uma coisa que eu vou ficar louco aqui, mas isso eu gostaria de terceirizar, eu acho que já está acontecendo, sem eu mesmo, né, buscar, assim, ou correr atrás, eu tive esse convite dessas pessoas que já trabalham comigo nos lançamentos dos meus discos. Acordei de um sonho assim, noite certa pra chegar, olhando para você, eu não te escuto, viajava nesse céu, toda a cor do seu jardim. em relação a planos futuros do estúdio, então, tem um ano agora que eu estou nessa locação nova, espero ficar aqui um bom tempo, porque está bem legal, adorando, né, a luz do dia aqui, que eu fiquei uns seis anos sem ver a luz do dia, agora eu posso trabalhar, né, e receber as pessoas de uma forma melhor, tem um quintal bacana, então espero ficar aqui um tempo, eu acho que sempre tenho o objetivo e a ambição, assim, de trabalhar com artistas maiores aqui no Brasil, nomes, né, da música já, talvez, mais sólidos, assim, que tem uma carreira maior, né, tem essa vontade, assim, de, além de fomentar a cena de artistas independentes, e iniciantes, às vezes, é, pegar, o que eu já venho fazendo, né, recentemente, ter mais oportunidade de ter trabalhos, né, com nomes mais estabilizados da música brasileira e internacional também, eu tenho essa relação com o mundo, né, de certa forma, com o lance de eu ter morado em Los Angeles muito tempo, e a relação que eu venho criando com o Japão e com a França, que já está bem estável, assim, nos últimos anos, então, os lançamentos, meu próximo disco vai ser lançado também nessa mesma forma, né, no exterior e tudo, vários outros trabalhos aqui, essa coisa da coletânea, então, acho que pensamentos futuros é que isso continue, que reverbere mais, no exterior também, que reverbere mais aqui no Brasil, que eu sinto que, às vezes, não reverbera tanto quanto lá fora, né, o meu próximo disco vai ser o meu quarto disco solo, né, acho que cada um foi feito num lugar diferente, isso é até uma pergunta bem interessante, eu acho que o lugar não muda tanto pra mim, assim, eu acho que, pessoalmente, quando eu faço os meus discos, é uma imersão, assim, que eu adoro, que eu gostaria de fazer mais, que talvez é meu momento favorito, assim, de estar no estúdio e poder usar tudo que eu construí durante esses anos pra atender outras pessoas, né, aquela bateriazinha eletrônica ali que eu comprei especificamente pro meu disco, umas coisas, assim, pessoais que me dão prazer, assim. Então é isso, pessoal, obrigado por participar aqui e conhecer um pouco mais sobre a trajetória minha como produtor musical e aqui do estúdio Lido Curma. Lido Curma